Hoje eu vou alcançar 11 mil troféus e com skin nova, ao vivo no Facebook onde eu tô distribuindo skins A skin do Dynamaikna e também do Borobô, você quer ganhar? Se liga só, clica aí no link aqui embaixo na descrição O link do Facebook vem pra cá porque tá rolando uma live maluca E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estou aqui na minha conta principal pra pegar 11 mil troféus Faltam 3 troféus, só 3, 3 troféus, isso mesmo, tô aqui com o meu amigo Rebola, e aí Rebola, beleza? Salve, salve Brunão, tranquilidade meu parceiro É nóis moleque, ó, quem não sabe o Rebola tem canal no YouTube também, o link dele tá aqui embaixo na descrição Clica aí no link dele, do vídeo dele aqui embaixo na descrição, vai lá no vídeo e comenta a hashtag carequinha Que ele vai saber que você veio daqui da live, daqui do vídeo que a gente tá postando no YouTube E vai dar um coraçãozinho pra você, e aí quem sabe a gente nos sorteia um gift card lá também, hein? Aqui, ó, tô sorteando na live também, dando skins, o Rebola também faz isso daí lá, né Rebola? Com certeza, Bruno, sempre que dá a gente tá soltando um giftzinho lá no canal, só colar, galera É isso, bom, bora lá então, a meta desse vídeo aqui é simples, pegar 11 mil troféus 11 mil troféus, bater aqui a meta e ganhar aqui 300 de ouro, que é o próximo nível E aí a gente vai em busca depois dos 12, né Rebola? O Rebola já tá com mais, o Rebola tá com 12? Tô quase batendo 13 12, 655, tá bem, hein? É, nóis Bom, bora lá então, tentar pegar esses 11 aí, Rebola A gente tá jogando aqui ao vivo e tá dando bom, né? Tá dando ótimo, esse mapa aí pro Dyna, Brawl do Bro é excelente, então aproveita Ainda mais com essa skin doida aqui do Piu Piu que tá dirigindo o Dyna Máquina ali O Dyna Máquina tá excelente, né? Não tem como, não tem como o Glenn, né, Brunão, com essa skin maneira É verdade Bom, bora lá, vamos parar de conversar e vamos pro jogo Mano, esse, esse gente tá pesado Esse Eugênio vai quebrar, né? Ai, caraca Eu não consegui soltar a ursa Ai, mano, ele soltou a ult Eu não consegui soltar a ursa Não deu, não deu Eu ainda ganhei um pontinho aqui, uma estrela Eu não ganhei nenhum Um troféu Bom, bora lá, mais uma então Essa aqui nem valeu, acabou nem valendo Bora lá, ó, a galera tá mandando estrela ali, ó William Souza Valeu, William Ó, galera, pra quem não tá sabendo Tá rolando doação de skins aqui do Do... Nossa, agora saímos num lugar bom, hein? Do... Os novos... As novas skins, né? Do Dyna Máquina e do Bo Robô A galera tá comentando pesado com a hashtag pra ganhar aqui, ó Que isso, mano? Meu Deus, saímos num lugar melhor agora, hein? Agora sim Acho que lá em cima deve ter outra Agora já começa bem, né? Pelo menos Vamos lá Não, agora é GG grandão Agora é GG Mas vamos pro meio Partiu o meio Olha lá Ah, que monteio Morreu, 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 morreu Morreu, morreu Nossa Ai, 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 ai Dava pra ficar forte, hein? Dava Dava pra ter ficado forte Se eu pegasse ali Será que dava pra pegar ali? Aqui, Bruno Não, vou pegar duas aqui no meio Peguei duas Ai, nasceu Nossa, tô vazando Vem pro meu lado Boa, consegui Vem, vem, vem Vamos espantar aqui Soltei meus punhos na mão ali Aí, taca no meio Reenche de bomba no meio aí, ó Nossa Filha da mãe O Bo tá aí no meio Cuidado aí Ah, agora então vai meu urso Então, quero ver se você... Nossa, você viu o voo do doidão lá? Aqui, Bruno Tá cercado, tá cercado Taca, taca, taca Ah, eu taquei lá pensando que ele ia pra lá Eu vou morrer, eu vou morrer Ai, não morri por causa dos power que eu peguei Se não, eu ia morrer Vem, cura Olha, ele tá aqui, ó Nossa, quase matei Agora é GG grandão Peguei mais dois, mano Cadê o cara? Cadê o cara? Acho que ele está ali em cima Não Aqui, eu falei Nossa, que isso Fareja, urso Vai atrás dele Vai farejar, urso Pega ele, urso Pega Pegues, urso Não, não se mata não Não se mata não Pegues, urso O parceiro dele vai nascer Vai nascer lá, filha da... Não nasceu Levamos, rebola Você é doido Ganhamos, mano A primeira já foi Acho que batemos 11 mil troféus, mano Vamos ver, vamos ver, rebola Meu Deus Vamos lá, momentos de tensão 11 mil troféus e 7 11 mil e 7, rebola Conseguimos Rica da balada Aí sim, ó Dinamáquina Dinamáquina ali, Dinamáquina Acabou dando sorte pra mim, ó Meu Deus Olha que doideira, mano Esse daí tá animal Ei, que doideira Eu queria a outra Star Power dele, rebola A do... Nossa, aquela lá Tá dando pesadíssimo na última Mil a mais, é absurdo É absurdo É absurdo Bom, é isso, rebola Muito obrigado aí pela ajuda Pegamos 11 mil Vamos continuar com a live, né? Tamo junto sempre, galera Valeu aí E cola na live Cola no canal do Brunão Cola no meu canal Cola em tudo quanto é lugar Pra vocês não perderem gift, skin, nada Só cola É isso Vou resgatar aqui, ó O prêmio aqui, ó 300 de ouro pra gente Tô com ouro pra caramba Mas o que importa é mais o nível mesmo Chega em 11k, né? Bom, é o seguinte Você que tá aí Tem aí embaixo o link da live Pra você poder ir no canal de lives Lá no Facebook Todas as lives são lá Eu e o Rebola joga todas as vezes juntos lá Faz uma zoeira danada E claro, o segundo link aqui, ó Logo abaixo O canal do Rebola Pra você poder ir lá E comentar Hashtag carequinha Ganhar coração E quem sabe um gift card Beleza, Rebola? É nóis, Brunão Tamo junto É nóis, molecada Muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo Tamo junto, rapaziada Agora eu vou voltar pro Facebook Pra sortear uma skin Do Borobô Pra galera que tá na live Então, falou, rapaziada Tamo junto Abraço Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, é só boato Inscreva-se Inscreva-se